Vou pegar um sanduíche com os caras dentro do campo de jogo, cara. Outra coisa que passou batida aí, porque você fez tanta coisa, né, Lucha? O lance do Real Madrid, cara. Como que foi esse convite pra você, o desafio de treinar o melhor time do mundo? O cara surgiu, eu tava em casa lá no Rio de Janeiro, no Natal. E aí o Hanfig me ligou e falou, tem uma proposta pra você. Pra onde? Pro Real Madrid. Pro Real Madrid eu tava renovando o contrato com o senhor. E renovei o contrato com o Santos. E aí, pro Real Madrid, eu falei, é... Aí eu meio que não acreditei, eu falei, é, mas você fala comigo. Ele, no dia seguinte, ele ligou, olha, nós precisamos de sentar pra resolver o negócio. Ele falou, vem pra cá, ele pegou, viemos pro Rio de Janeiro. Eu falei, caramba, o negócio é sério. O negócio é sério mesmo. Aí fomos lá, falou com o presidente, aí acertamos. Aí pra falar com o Marcelo Teixeira que o contrato não ia dar, o Marcelo ficou bravo comigo demais, cara. Mas... Não cuidava pra rejeitar o Real Madrid, não, foi bom demais, cara. E o que você viu de diferente? Era muito diferente lá? Não, é bom de trabalhar. Trabalhar só com o craque é muito bom, né, cara. Mas tinha a diferença da parte... O europeu não trabalha muito a parte emocional. Eles são preparados pra jogar mesmo. Eles entram no campo e jogam. E jogam. E aqui nós trabalhamos muito a parte emocional, né. Muita parte de motivação. Mas pra você se sentiu um ambiente... Tranquilo. Tranquilo? Não tive nenhum problema com jogadores, zero de problema. E o que aconteceu lá? Isso aí porque... Uma intempestividade num jogo lá e aí... Cobrança do presidente, aí houve uma área de atrito que eu também não agiria da forma como eu agiria. É isso que eu ia falar. Com a cabeça de hoje, você olha pra trás e ele é totalmente diferente. É necessário ter uma discussão naquele momento. Por exemplo, a cobrança que o Ferentino Pérez, que é o presidente de hoje lá, fez... Eu falaria pra ele... Vamos conversar. Depois, não conversar. Eu jantava com ele três, quatro vezes por semana, falaria no tempo. Mas nós discutimos onde... Com a cabeça quente. Não tem nada ver. Fala, Lenin. Aproveitando o gancho do Real Madrid, o Rodrigo Rossi perguntou aqui o seguinte, se é verdade que você quase levou o Alex lá pro Real Madrid? O Alex? Não, né? Não deu, mas era um jogador que eu queria levar pra lá, mas não deu. Levei o Robinho. Robinho e o Júlio Batista. E o Sérgio Ramos, que jogava na Sevilha com o Júlio Batista. Quem que tava lá no Real nessa época? Os jogadores do Real. Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos... Esse time, mano. Os galácticos. Exato. Manda. Ó, aí o Honorato Paiva, ele pediu aqui o seguinte, ó. Pede pro Lucha contar a história do repórter que queria saber da vida pessoal do Ronaldinho Gaúcho e que o Lucha respondeu que não manjava de rolha. Rolha? Rola mesmo. É, é que ele tem uma banda gospel, ele fica, pode falar rola, cara, coloca rola na sua boca, aí... É, nada, o cara chegou pra imprensa e foi... Mas é que o Ronaldinho tinha saído... Tinha um vídeo do Ronaldinho circulando na internet aí, né? Aí eu falei, pois cara... Que é com mulher. É. Tá. Aí o cara falou que o Ronaldinho tava lá, aí o cara foi lá, olha o Luxemburgo, queria saber o que você pensa aí desse vídeo que tá acontecendo no Ronaldinho. Eu falei, cara, eu não sou manja rola, não, pô. Não quer saber disso aí não, se é problema dele aí, cara. Aí o nego morreu de rir, cara. Tá per... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.